Enche meu saco, Caio É, pra ligar essa câmera já falou Chegamos? Sem meu óculos, cara Uberlândia Aquele hotelzinho lá Vem que vamos Tá frio Hoje tá frio Fica bravo não, carinha de tortuga Café da manhã Maluga pra comer Frutos DJ, ó Catinho Top Top Olha quem tá aqui Fazendo uma livezinha A vista tá maravilhosa O dia tá bonito, ó Piscininha Sauninha Sauninha A academiazinha Maneiríssima Fogo eletrobeat E logo mais passagem de som Vou fazer uns vídeos lá também Tenendo que hoje é meu aniversário, né? Então, comemorar Tá A gente tá aqui no hotelzinho Uberlândia Mercury Hotel A gente vai tocar no mesmo lugar E eu vou mostrar tudo pra vocês Cabeça Cabeça, não cabe na tela inteira Tem que ser wide Wide screen, ó Olha que coisa linda, cara Aqui vai ser A cerimônia Tá bonito demais aqui, ó Esquema Bem legal mesmo Explica aí pra galera O que a gente tá fazendo Nós estamos aqui, galera Em Uberlândia Minas Gerais Hoje nós vamos tocar aqui E o local aqui é favorável, viu? E o MV atrasado MV? Nada, eu fui buscar um hotelzinho de desconto De almoço Sei, sei, eu sei Você é bem espertão, MV Você foi o mais cotado da fita Pela fumaça aqui Tá dando pra ver sim, Maurício Beleza, irmão? Sério? A máquina é boa? A máquina é boa, hein? Tá pegando lá no shopping As girls uniformized Uniformizadas Tô fazendo make-off aqui, né? Desencanado, mais uma vez Daí, galera Onde você tá? Fazendo Nada Porra nenhuma Tenho Um Dois Um Beleza Fechou Percurso aqui Veja Fechou Três 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 A gente está aqui agora porque não é só de trabalho que vive esses meninos reforçados. A gente precisa comer e dar uma volta no shopping. Só para mostrar que onde a gente está agora é o shopping que é conectado com o hotel. Osama, seu bolado. Estou cansado. Estou cansado. A gente vai se arrumar agora porque é 10h30 e a gente tem que estar aqui de volta. Boa noite. E aqui, conexão com o hotel. Nossa, que legal, cara. Muito legal. Não sabia que ia abrir. Achei que ia ficar pegado, cara. Aqui é o nosso quarto, galera. A gente está pegando aqui. Olha lá, lotado. Colocar uma música nova. Pode? Lançamento? Pode. Vamos assistir a gente. Foi, amor? Foi. Bora. Bora. Deve-se. Partindo, puxou? Demorou? Vai. Mais uma. Vamos nessa. Você me deu um milkshake. Eu estou feliz. Obrigado. E show da banda. Show da banda. Bora. E show da banda. A galera cantou parabéns pra mim, pra mostrar esse lugar aqui. A gente passou aquela hora por essa parte. Entramos aqui. Aqui já tem uma salona gigante. A gente passou da banda. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4